Eu acordei pensando O tempo vai passando Mas sem você do lado Eu tento dar um jeito Da vida seguir igual De onde estiver espero Que esteja tudo bem Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora Às vezes nossos planos não são como o esperado Eu me imaginava a vida inteira do teu lado Às vezes eu me lembro Você de olhos fechados E o vento no teu rosto E a gente rindo no parque Eu acho engraçado A vida passa sutilmente E de repente Lembranças são felicidade De onde estiver eu quero Que pense em mim também Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora As vezes nossos planos não são como o esperado Eu me imaginava a vida inteira do teu lado Eu nunca vou perder o que a gente viveu Meu elo com você Difícil aceitar que você foi embora Tudo que eu queria era poder te ver agora Uh, 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 uh Às vezes nossos planos não são como o esperado Eu me imaginava a vida inteira do teu lado Muito obrigado 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 Obrigado.